Se você procura qualidade de vida com a sua família e você sempre imagina uma casa, um condomínio, com seus filhos brincando pela rua tranquilamente, é Residencial das Palmeiras. Fica 30 minutos de São Paulo, ali na região de Jundiaí. Agora, muitas vezes você demora mais de uma hora para ir do seu trabalho para a sua residência. Então, se você quer um lugar gostoso para viver bem, é Residencial das Palmeiras e preste atenção no que a gente está trazendo. São casas de três dormitórios? Isso, com suíte, closet, são casas com 124 metros quadrados, duas vagas e quintal com churrasqueira. Aquela privacidade que você tanto quer para você e para a sua família. Imagina só, você fazendo churrasco com a sua família, seus filhos brincando, porque tem toda a infraestrutura de lazer do próprio condomínio. Piscina adulta, infantil? Quadra fora esportiva, nós temos churrasqueiras também, uma ampla área de lazer. E é um projeto super bonito da GA7, construção, incorporação e vendas da própria GA7. Quanto tempo de mercado, né? São mais de 18 anos de mercado, mais de 2 mil imóveis entregues até agosto de 99. É uma grande empresa. Já tem gente morando lá? Nesse condomínio já entregamos algumas casas, né? E estamos com entregas agora para este mês, eu tenho casa pronta para morar, outras casas para setembro e outras casas para novembro. Então, olha só, você que às vezes fica cansado de de um lado para o outro, fica com a sua família sem lazer, fica pensando o que poderia fazer para mudar a sua vida, para ter qualidade de vida, vá visitar a Residencial das Palmeiras que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Preço que você está fazendo? Preço à vista, R$ 86.700. Ou então, financiamento direto com a construtora em até 60 parcelas. Sem comprovação de renda também, né? Sem comprovação de renda. Então, olha só, você vai pegar a saída 61 da Via Anhanguera, chega na rodovia João Serazé, que já é o Residencial das Palmeiras. Perfeito. O telefone? 7392-9161. Para você que procura casas de três dormitórios, com segurança, com lazer para a sua família, com toda a infraestrutura de Jundiaí, é Residencial das Palmeiras. Dá um pulinho para conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Repete o telefone? 7392-9161. Residencial das Palmeiras, não perca.